Um grande ato reuniu hoje em São Paulo, centrais sindicais e movimentos sociais. Os trabalhadores saíram às ruas pela redução da jornada de trabalho, o fim do fator previdenciário, o direito à negociação coletiva e várias outras reivindicações. Segundo as centrais sindicais, 80 mil pessoas participaram da manifestação. Trabalhadores unidos lutando por direitos. Os salários, é o fim do fator previdenciário. As reivindicações dos movimentos, combate a rotatividade de mão de obra, a garantia de direitos trabalhistas aos empregados domésticos e o direito de negociação coletiva dos funcionários públicos. O presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá, espera que a mobilização assegure esses direitos. Hoje nós estamos vivendo pleno emprego, mas nunca teve tanto seguro desemprego. É antagônico. Por que tem tanto seguro desemprego? Porque as empresas ficam trocando os trabalhadores. Tem as conquistas salariais. Nesse segundo semestre, nós temos muitas categorias que estão lutando para terem os seus aumentos reais. Conseguimos, logo em seguida as empresas mandam embora. Então, a maior parte das questões que são sendo elaboradas e discutidas em relação a nossa mobilização, elas estão na pauta do Congresso. Espadeiros, aposentados, metalúrgicos, a busca de milhões de brasileiros pelo respeito à Constituição Federal, que prevê distribuição de renda e salários justos. Melhor, melhor quando vocês trabalham por trabalhador, segurança. Você acha que uma mobilização como essa dá força e faz com que o Congresso, pressionado, ajude a vocês? Sem dúvida. Isso aí é o mais importante hoje. É a luta dos companheiros. O salário tem que ser que não é o de 10, 2.243. Saúde no Brasil está uma porcaria. A segurança está matando gente toda hora aí. Nós temos segurança no Brasil. Tem que mudar isso aí. Senhora unida, jamais serão mentiras! Senhora unida, jamais serão mentiras! O que faz essa manifestação aqui? Eu acho válida. Eu acho válida reivindicando seus direitos, cada um seu, as diversas classes, os aposentados. Eu acho muito válida. A principal reivindicação de todos eles é a redução da jornada de trabalho para 40 horas, com a consequente utilização deste tempo para a qualificação profissional. Semana que vem nós já temos marcada com o presidente da Câmara, no dia 9, terça-feira que vem, uma reunião com mais de 500 dirigentes sindicais do Brasil inteiro, e é onde nós devemos definir a data da votação das 40 horas semanais. Nós queremos definir a votação do projeto que regulamenta a terceirização e queremos também pressionar o Congresso para votar o fim do fator previdenciário. Cerca de uma hora de caminhada depois, os manifestantes chegam ao objetivo final, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, escolhida por representar a sede do Poder Legislativo. Lá, boa parte das leis podem ser alteradas para garantir respeito e cidadania para quem constrói o progresso. Além dos trabalhadores, vários movimentos sociais marcaram presença na manifestação. O Carlos Carlos também estava lá e mostra para a gente quem participou do ato. Pois é, Ribeiro, realmente vários movimentos sociais estão presentes hoje aqui nessa grande manifestação dos trabalhadores. E hoje eu estou aqui para ver o que os movimentos sociais estão reivindicando, o que eles querem e por que eles estão aderindo a esse ato aqui. Por que vocês aderiram a essa manifestação hoje aqui? Vamos falar, nós, no mês de agosto, vamos participar de várias mobilizações. Essa é a primeira. Hoje também ocupamos o INCRA. Nós vamos montar um acampamento em Brasília cuja pauta está relacionada ao conjunto de lutas da classe trabalhadora. 40 horas sem diminuição de salário, 10% do PIB, baixar juros, política econômica e principalmente a reforma agrária que não tem acontecido no Brasil. Temos convicção de que a classe trabalhadora é a classe da transformação. Os movimentos sociais, com as suas pautas mais específicas, eles são atendidos e estão sendo atendidos nessa manifestação. Historicamente, a gente assiste em todos os períodos importantes do Brasil, que quando teve unidade da classe trabalhadora e dos estudantes, o Brasil avançou e o Brasil avançou para melhor. A gente entende que é no clima de unidade, junto com a classe trabalhadora, que o Brasil pode avançar, pode melhorar e pode se desenvolver. A UBM entende que é importante para as mulheres, assim como todos os trabalhadores, a redução imediata da jornada de trabalho, porque isso melhora a qualidade de vida do povo e, sobretudo, as mulheres que arcam com a dupla jornada, tendo que trabalhar o dia inteiro no trabalho remunerado e ainda arcar com os afazeres domésticos. Os movimentos sociais, nós também somos trabalhadores e trabalhadoras que também sofremos com árduas horas de trabalho. As pessoas hoje, elas acabam vivendo para sobreviver, elas acabam trabalhando demais para sobreviver e não sobra tempo para as outras coisas importantes. Qual que você acha a importância de diferentes setores da esquerda, como movimentos sociais, entidades estudantis, trabalhadores estarem unidos aqui hoje? Isso mostra, inclusive, uma tradição brasileira, que é o povo, os segmentos da sociedade se unirem em torno de um bem comum. Eu acho que a gente tem que exercitar aí muito essa prática da unidade, essa prática de ver o que a gente tem em comum para ajudar o Brasil. Mostra também que nós aprendemos com a história que os movimentos sociais, quando se unificam, alcançam conquistas reais e avanços realmente para o povo e para os trabalhadores. Não há força maior do que a nossa unidade. A unidade é quem possibilita as vitórias. É importante a sensibilidade das lideranças sindicais, das lideranças dos trabalhadores, de convocar o movimento social para estar presente. Nossas reivindicações estão sendo contempladas e os espaços políticos para manifestação dos movimentos sociais estão assegurados nessa manifestação.